Música Fala galera, beleza? Aqui tá Flunkus Games E hoje galera com mais um vídeo de Call of Duty Hoje pessoal, vamos tá jogando mata-mata aí E bora tá testando aqui pessoal Nossa AKS pessoal, eu tô gostando muito dessa arma Vocês não tem noção Então Sem relação, só vou dar uma equipada aqui em algumas coisas Agora tá jogando um pouco com ela, beleza? Tá certinho aqui Vambora, mata-mata, vambora galera Simbora Olá galera, que fazia até começando aqui Amor Botei com a mão da sua cabeça, eu tô meio equipado aqui ó Vamos ver se tá bom Eita Ah não véi Boa moleque A ver outra Outra Meu amigo Esse time tá bom agora viu Caramba mano Esse jogo tá muito topo galera O que vocês acharam Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários Acho que tem vídeo de Call of Duty também galera Droga Travou tudo mano, travou Caraca Caraca, vacilei galera A galera já vai deixando seu like e já vai se inscrevendo no canal Que vai ter muito vídeo de Call of Duty aqui, beleza? Então tipo assim galera Uma dica que eu dou muito pra vocês velho Que eu quero pegar muito aqui Que eu quero parrar Caraca velho, o que foi isso? De Sniper não velho Que é assim galera Que eu quero parrar, que é subir de nível rápido É Usar armas leves pessoal Tipo essa que eu tô usando Tá ligado? Sem ser aquelas armas pesadas Sem ser essa ali Eu vou mostrar pra vocês Por exemplo Mano quase morri aqui velho Porque Deu uma H da Plim agora Cargo gravador e tal Mas tava rodando liso mano Depois eu não tô Utilizando várias coisas no salão Tá ligado? Tá puxa Boa! Merece ou não merece seu like galera? Chupa! Vou continuar aqui Mas deixa o like galera Então deixa os nossos vídeos Vídeo de Call of Duty Dicas Qualquer bug também E se conseguir trazer uma solução Vem conosco que é sucesso Opa! Galera eu tô batendo muito mano Tá gravando Tá assim Opa! Eita tem Sniper aqui Tá me ligando Tá que ligada Vou com a arma pesada Minigun não mano É incinerador Caraca! Boa! Eita que tem cara aqui atrás Boa! Gente velho Tô sem bala Gente velho Tô sem bala velho Boa! Mais dois Mais dois galera Mais dois Muito boa Muito boa Vambora, vambora, vambora Meu Deus Ai, pessoal Oh, mano Como assim, mano Vamos lá, galera Outra partidinha aqui no mata-mata Aquela a gente fez muito a kill, mano A gente conseguiu ganhar Foram 22 kills, pessoal É... Vou mostrar uma talinha pra vocês Sem crer, meu grafão de tela Parou, galera Eu não consegui gravar até o final Mas... Faz parte, galera Então, gravamos em outra aqui Vamos lá, vamos lá Aquela foi muito épica, galera No final eu consegui pegar três carinhas Com... Fugueitão, mano Muito louco Um... Já foi um Eita, caramba Pula, tio Pula Eita, caramba Droga, mano Dois Mas foi dois Agora o time que dá pra vencer, vô Eita Dois Já foi dois pra seguir Droga, mano Tem três caras cá, não E três, mano Tres no lado de cá O lado direito I will go, go, go Lady, I've been, I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier Let only fall from the rain Droga Droga Peguei, peguei, peguei Boa Sai daqui, mano Sai daqui, mano Bora virar, bora virar, galera Dá pra virar, vô Pra isso, velho Não tem como Mas o cara tá muito roubado O cara me focou com essa linha, velho Não What the fuck Ah, não, velho Que tomei rádio desse cliente, velho Estava Chegou a ficar na frente, mano Agora tá lento pra caramba Vou abrir caixa, vai, vai, vai Tá cobertura aqui, galera Bora Vamos pra cima Mano Que droga, eu esqueci de botar no silencioso Dá pra isso, velho Travou tudo, galera Não foi porque eu quis aqui, velho Travando bastante aqui, velho Droga, descarregou Não Não Que não Hoje não, parceiro Meu Não Não creio nisso, velho Simbora, galera Galera, eu vou virar isso aqui, velho Droga, galera Mas é isso Não foi dessa vez, mano É, rapaziada Tem alguém aí? Já adiciona, velho Já adiciona Meu Deus, mano Como a gente perdeu essa Caraca, mas foi isso, galera Deu pra gente fazer bastante coisa A gente pegou, mas a gente viu na primeira partida, velho Nessa daqui Travou Largou demais, mano Mas faz parte, velho Vamos ver se a gente consegue upar agora Vamos ver Vamos lá, vamos lá Mano, os cara matou muito, velho 2.265 pontos, velho Acho que consegui pouco aqui, velho Subimos de nível, galera Nível 17 Liberamos ali a granadinha Pra o outro nosso Loot, tá ligado? Vou adicionar esse pivete aqui Quem quiser me adicionar, galera É só adicionar aí, beleza? Will's Games Então, galera, é isso Se inscreva no canal Deixa seu like Beleza? Então Vamos lá, pessoal Já se inscreve Deixa seu like Deixa sugestões de vídeo de Call of Duty E vamo que vamo Se inscreve Me segue lá no Instagram WallaceDwarth379 E bora jogar junto, beleza, pessoal? E vamo que vamo Pa! Vamo junto!